Entre direita e esquerda, a Bíblia, Jeová, Jesus e o Espírito Santo são mais de direita ou mais de esquerda? Esquerda. A resposta é direita. É? Claro. Direita. Por quê? Vamos lá, vamos entender. Esse é o grande problema do pessoal, né? É, aí que eu sou lulista, que eu sou petralha. Quando Jesus for governar no reino, terá pena de morte ou não? Sim. Quando Jesus for governar no reino, ele vai dar a cada um segundo as suas obras ou ele vai dividir toda a riqueza na mão de cada um igual? Cada um. De acordo com as obras. Quando as pessoas forem para o inferno consciencial, a hologramação, elas vão hologramar tudo igual ou vai ter mais dor e menos dor? Mais e menos. Mais e menos. Isso é o quê? Meritocracia. Meritocracia é trabalho da direita. Então, veja, aí que está o detalhe. Por isso que é incognoscível, é difícil compreender a filosofia ex, porque nós somos supra-duais, não somos de direita, não somos de esquerda. O problema é que a direita, por ser a verdade, tem ego. Por ser a verdade, é hipócrita. E por ser a verdade, se perde. Por isso, Jesus é aceito pela esquerda. Aí as pessoas entendem quem apoia o ex, os liberais. Então, o ex é de esquerda? A pergunta é, Jesus era de esquerda porque era apoiado pelos esquerdistas da época? Os samaritanos eram revoltados com a direita e viviam uma certa esquerda. Mas, por acaso, o samaritano em si queria ser de esquerda? Ele queria adorar no templo, mas não podia. Então, ele elegeu o monte. Ele foi expulso do templo. Por ele, ele queria estar lá, fazer do que é certo. Só que os hipócritas dominam ali, expulsam os verdadeiros dali, e os verdadeiros são obrigados a viver na margem. Está me entendendo? Sim. Por isso que é difícil entender. Vocês sabem que muitos gays são gays por reacionarismo, por revolta à hipocrisia familiar. É ou não é? Muita gente é vegana por revolta à exploração que aconteceu. É feminista por revolta ao machismo de séculos. E é assim que funcionam as coisas. Agora, Jesus queria ou não queria ser aceito pelos seus? Queria. A primeira coisa que ele diz, eu vim cumprir e não abrogar a lei, e depois ele diz, eu sou judeu, vim para os judeus, de onde vem a salvação? Então, a ideia inicial era eles, mas o propósito macro de Deus fez com que o filho mimado, a nação exclusiva, que significa santa, exclusiva significa santa, santa não é toda de branco, isso não existe. É exclusiva no sentido de separada das outras, especial. Por ser especial, mimada, privilegiada, se perdeu. E se perdeu sabendo na presciência, Deus fez este propósito, para que salvasse as outras setenta e uma. E alcançasse a nação gentílica, que compõe setenta e uma nações. Entendeu? Pegou? Sim. Aí, todos agora chegarão lá. Então, nunca se esqueçam, é que sempre ensina lá no finalzinho, está escrito. Os últimos chegarão primeiro, e os primeiros chegarão por último. Então, veja, o verbo é chegarão. Vão passar pelo fogo, pela depuração, mas chegarão. Você entende isso? Sim. O que significa? Significa que nós realmente estamos, isso, juntos, na direita e na esquerda. No propósito de direita e no propósito de esquerda. Há um tempo para a direita e há um tempo para a esquerda. Então, lá atrás, Deus agiu, Javé, especial, se revelando a uma nação direita. Se perderam. Veio a esquerda, Jesus, a mãe. O Espírito Santo é a fêmea. É a mãe salvadora. Você entende? É o grande amor. O que o Espírito Santo representa? A graça, que é a benção definitiva. É a esquerda. O Espírito Santo é a grande graça de Deus. O favor que não merecíamos. Quer dizer, se lá atrás era mérito, olho por olho, dentro por dentro, era a direita. Acabou o mérito, vem a graça. Então, agora é a esquerda. A esquerda é que prega não mérito, imerecido. Mas, no final, quando Jesus vier colocar a síntese, ele volta com a direita. Só que, agora, o ser humano está preparado para entender a direita. A verdadeira direita. Então, quando os judeus são de direita e eles comandam Marx e Marx, eles comandam os dois sabendo que o que prevalece é a direita. Por quê? Porque vocês sabem que a natureza foi feita assim e ponto. A natureza é feita de macho e fêmea. Aí, quando você fala isso, você tem uma verdade. Uma verdade que é usada de forma distorcida. Por que de forma distorcida? Porque essa verdade não pode ser usada como revelação para excluir os outros. Então, uma verdade, ela tem uma regra para aqueles que entendem e um excedente para aqueles que não entendem. Sempre tem o excedente e sempre tem o excludente. Tem que entender que nós somos de Jesus, o Deus em carne, aquele que tem sempre uma graça. O que é isso? Aquele que sabe que o sábado é importante, mas não tão importante. Uma coisa que eu gostei muito no episódio agora 4 da quarta temporada do The Chose, que tem uma hora que Jesus diz assim, Vocês nunca entenderam o limite da importância do sábado. Porque o sábado é muito mais importante para vocês do que todas as outras coisas. Quer dizer, tinha uma importância criar o sábado? Sim. As pessoas precisam descansar. E desse dia de descanso, agradecer a Deus por ter trabalhado. Esse é o sentido. Agora, o que fizeram? Santificaram, santificaram, idolatraram um dia e passaram a julgar, condenar e desprezar todos que não fazem isso. E com o tempo criaram as coisas mais absurdas, como por exemplo, não fazer mais nada no sábado, nem salvar alguém. Entenderam? Então, é uma verdade? É uma verdade. Mas o próprio Deus que criou essa verdade, o Winston, criou com limites. E os limites são aceitar todo mundo, entender todo mundo. A lei não é mais importante que o homem. A lei foi feita para o homem. E é isso que as pessoas não entendem. Olha o tamanho da grandiosidade que eu estou falando. Então, quando perguntarem para nós o que vocês são, nós não somos nem de direita nem de esquerda. Somos supraduais, como Deus. Mas o que significa ser supradual? Anômico? Anomia? Não. Anarquia? Não. Agnosticismo? Não. Ateísmo? Não. O que nós somos? Supraduais significa aquele que precisa da direita, em outra dispensação precisa da esquerda, em outra dispensação precisa da direita de novo. Só que a direita, por ser a verdade, produz mimo, privilégio, eco, distorção. Exatamente pela direita, ser a verdade é que ela apodrece. Ela é verdadeira. Mas ela, por ser verdadeira, passa a ser usada como instrumento de exclusão, julgamento. Tal como a Bíblia? Tal como a Bíblia. A Bíblia não é verdade, mas é o instrumento mais utilizado, mais incrível livro dele para condenar alguém, dominar alguém, para dominar nações, para enganar povos. Então, a luz maior está na direita. Você consegue enganar pessoas com a esquerda? Você não consegue enganar pessoas com a esquerda. A cara é que consegue, professor. Você pode fazer um espaço liberal onde todo mundo pode ter relação sexual do jeito que quiser, fumar do jeito que quiser, falar o que quiser, viver o que quiser e que não tem mais regra nenhuma. Ou que tem regras flexíveis, absolutamente flexíveis. Isso vai atrair muita gente? Vai atrair muita gente. Mas vocês sabem as consequências mentais dessas coisas. As pessoas que vivem esses ambientes têm consequências. Eu já disse para vocês, vá numa boate gay. Aliás, não vá. Mas quando você vai numa boate gay, você descobre que os gays, depois de fazerem tudo o que fazem, serem muito felizes ali dentro, quando eles saem, eles estão cantando música gospel. Logo na saída da boate. Por causa da disforia sexual. Procurem um Deus imediatamente. Da forma errada. Que ao invés de despertarem, já que já são fora do sistema tradicional, ao invés de despertarem desse sistema, ainda vão lá fora, cantam música gospel, voltando para o erro. É o vazio, né, professor? O vazio, então. Mas esse vazio prova que a esquerda não funciona. E a direita funciona? A direita é verdade, mas também não funciona, porque exclui o liberal e não tem amor pelo liberal, não tem Jesus. E a pior coisa que tem é uma direita com o nome de Jesus. Porque Jesus não é... A direita julga e condena, né? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Jesus é mais direita ou mais esquerda? Mais direita. Só que para cumprir o propósito de amar toda a humanidade e levá-los todos juntos ao reino, ele precisa ser direita e esquerda para abraçar todos. Se ele fosse direita, ele não abraçaria nunca os pagãos. Mas depois, lá na frente, quando ele tratar com todos da direita que erraram e salvar, absorver aqueles que vieram da esquerda, Winston, aí, Rossofia, ele junta os dois e faz o Eu Quero Uma Igreja. Entendeu? Então, eu estou explicando isso porque eu vi muita gente do EX fazendo confusão e quase uma militância de esquerda. Nós não somos nada, nada de nada, nada. Nós teríamos capacidade de tomar café com a Dilma, com o Lula e com o Bolsonaro ao mesmo tempo. Professor, tanto que é essa direita que a gente está vendo aí, né? Repete, por favor, que você falou, porque eu fechei o microfone, acostumado a fechar o microfone e falar. Essa agremiação da palha, né, no Apocalipse, vem, como disse o Sam, pela Bíblia e pela direita. Isso. Tem gente que vai deturpar minhas palavras de novo, Brasil. Nessa noite, estou muito feliz, professor, que eu disse que, enfim, nós somos direitos. A direita que eu estou falando não é a direita do Bolsonaro. Bolsonaro. A direita que eu estou falando vai parecer que é a direita do Trump, mas não é. Não é do Javier Mele. Não. É uma direita que não exclui a esquerda. É uma direita que traz a esquerda pedindo desculpa, porque a esquerda, ela existe por causa dos erros hipócritas da direita. A esquerda existe por causa dos erros hipócritas da direita. Então, é uma direita que entende a esquerda. Que sabe que existe a esquerda por causa dos seus próprios desvios. Do erro dos cabeças tribais. Do erro dos sacerdotes. Você entende? Então, isso é muito profundo que eu estou falando. Muito profundo. Muito. É isso. Que alguém faça cortes de tudo isso. Que lindo. E espalhe. Tchau, gente.